O outro joguinho pode ter o ódio e refaz de você, hein? Caramba! O outro joguinho, né? Ei, ei! Bora tocar a bola que o mocinho está correndo, tá, viu? Bora, 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 mano! Não chica essa bola, não chica, não, mano! Ei, ei! É fim da exposição de vocês, caramba! Comissão Técnica, treinador da vida ou tradição. Sai, sai, sai! Vai, sai, sai! Vai, tá indo! Vai, tá indo! Vai! Vai, tá indo! Tá bom, vai! Foi, foi, foi Que isso, que bola é F? Que bola? Que bola é essa, meu filho? Que bola é essa? Aproxima, aproxima aí do céu Ei, ei, aberto lá Deixa o corredor aí, Alé Deixa a bola aí Aí, aí, aí Vai, 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 vai Foi, pega o cara caindo, macho Quem foi, derrubou, quem foi, Francisco? Bora, meu paredão, Jalles O melhor tirador de pênalti, mano Só tem tu, viu? O melhor tirador de pênalti, mano Não tem tu, cara, não tem tu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL